E aí, pessoal, beleza? Estávamos caçando aqui na Exotic Cave, então... É, realmente, vinte de vida parece muita coisa. E a gente quase vai de bis nesse rolê. E em seguida, a gente tenta fazer aí o Mages Hat Tier 1. E então, a nossa terceira falha é confirmada. É três falhas já no Mages Hat Tier 1. Você tem sorte como a gente? Deixa nos comentários aí. Valeu, até o próximo short.